Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento uniformemente variado. Eu vou fazer agora o seguinte exercício. Sobre os movimentos retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado, é correto afirmar que... Bom, o que a gente tem que saber? Quando é movimento uniforme, a velocidade é constante. E quando a gente fala que é movimento uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade é variável. Então, é uma velocidade variável. Aí, a gente tem aqui as alternativas falando assim. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e diferente de zero. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Beleza? Mas no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante e diferente de zero. Cara, a princípio, você lê e fala assim, cara, está verdadeiro. Essa aí está verdadeira, não é? Então, a gente vem aqui e já marca a letra A. Agora, por que a B é falsa? No sistema internacional de unidades, o SI, a velocidade é em quilômetros por hora e a aceleração é em metros por segundo. Cara, no sistema internacional de unidades, que é o nosso SI, a velocidade é em metros por segundo e não em quilômetros por hora, não é? A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Está verdadeiro. Só para lembrar, o espaço é em metros e o tempo é em segundos. Então, essa letra B está errada, porque ele disse que é em quilômetros por hora. Na letra C, fala assim, na equação horária, x igual a 8 mais 2t no SI, o espaço inicial vale 2 metros? Rapaz, não, está errado. Por que está errado? Se você escrever a função aqui, x é igual a 8 mais 2t. Essa função é aquela, s igual a s₀ mais vt. E aí, a gente compara que o espaço inicial é igual a 8 metros e a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Então, a gente vê que o espaço inicial não é 2 metros, é 8 metros. A letra D fala, quando a velocidade é negativa, o móvel está andando para trás, totalmente errado. Imagine a situação, eu tenho uma reta que é a reta dos reais. Então, quem aponta para lá é positivo, quem aponta para cá é negativo. Se eu tiver um móvel andando nesse sentido, a sua velocidade é positiva. Porém, se o móvel estiver andando nesse sentido, a sua velocidade é negativa. Por quê? Porque ele está vindo no sentido negativo da trajetória, e não porque ele está dando o ré. Por isso que essa aqui também está errada. E, por último, ele fala que no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade varia devido a uma aceleração variável. Não, não é uma aceleração variável, é uma aceleração constante. Por isso que a letra E também está errada. E, com isso, a resposta é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.